Bom dia! Vamos agora para o segundo episódio do Nespresso Fazendo Café com Josh. Não sei nem o nome ainda, então me ajude, por favor, a dar o nome para esse vlog. Nós vamos fazer café todos os dias, até nós aprendermos a fazer café. Vamos lá? Vamos lá então? É irresistível. Agora vamos para o segundo café. Não sei de onde vem esse aqui. É um sabor que se chama Livy. Levanto. Levanto, vamos lá. Levanto. A gente coloca aqui em cima. Fecha o bichinho. Xícara. Coloca o leite. O Lato White está ok. Agora Start Milk. Start. Vlog 2. E aqui fica aposentado, bichinho. Coitado. Vou ter que aposentar isso aqui. Deixa eu tirar o bichinho aqui. E já limpa. Porque senão depois vai grudar. Olha. Então temos aí. O café saiu. Não foi do jeito que eu esperava. Mas ficou uma delícia. Então pessoal, mande o seu pedido do café que você gosta. E eu vou tomar. Claro, eu vou fazer e vou tomar por você. Tá bom? Mande aí. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.